meu Deus calma eu sou mais velha você é mais velha ela nasceu dia 10 de maio de 1 de 93 e a Nina 16 de 94 a festa de um aninho dela tava explodindo você engravidou ela tinha quantos meses três meses três meses mas não foi sem querer foi uma escapadinha que ela foi mais esperto eu não tava tomando anticoncepcional porque eu tava amamentando essa mas eu não sou eu sei que eu vou engravidar mas não né então ali nesse ano vai ganhar uma joia que ela vai fazer 30 anos é verdade é verdade vai ter ó e eu não tenho quanto tempo de oito anos a mais que ela tá então ele é mais velho ele é mais velho e 39 ele vai fazer esse ano e vocês para engravidar da fabi como é que foi assim 66 que que não foi assim foi assim não eu ele preferiu cachorro meu irmão meu irmão ele queria um cachorro ele não queria uma irmã e eu trabalhava muito não dava tempo deixava com a babá tal e aí quando eu fiz 30 anos eu em coquei putz tô velha naquela época né gente hoje vocês tão certa porque naquela época 30 tava velho aí me deu um 30 tô velha agora eu nunca e agora eu não tinha uma menininha né que se chama só meu irmão aí meu marido você tá doida ele já tem um menino já grande nós vamos começar tudo de novo que é tudo mesmo pai aí eu falei assim quer saber qual a participação dele eu fiz assim mas quando nasceu não tem consentimento eu sou capaz de cuidar mas depois eu falava para ele não você tem que fazer isso tem que dar banho tem que dar uma madeira ele falava assim não foi você que quis eu falei não fiz com o dedo não foi só assim não foi sem consentimento mesmo sem consentimento mas então quando ele descobriu foi uma surpresa sim sim e aí depois veio a vida ainda e aí que foi surpresa para os dois aí foi sem consentimento de ninguém nenhum dos dois caiu deu aí foi uma loucura né uma com um ano uma com zero era difícil e como é duas na fralda era duas mamadeira era banho dava banho que nem produção em série sabe lá vou tira lá vou e eu trabalhava muito né eu tinha eu tinha empresa que eu tinha confecção na época não é que eu tinha maternidade licença maternidade era era eu fui trabalhar de ponto fui trabalhando levava levava agenda naquela época não tinha computador né era para pagar as contas levava na maternidade doido isso do do todos todos de todos hoje se eu pudesse voltar voltar no tempo eu teria trabalhado menos eu acho que eu trabalhava que nem uma alucinar mas você ainda trabalha nessa gosta mas agora eu tô mais bem ela 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 gosta ela é workaholic ela gosta de trabalhar mas hoje ela tem mais flexibilidade de tempo de horário até porque o trabalho também é mais flexível do que na confecção que ela tinha que tá lá 150 funcionários não sei o que então era era outra rotina diverte mais consegue aproveitar mais agora um super já agora eu posso viajar porque agora meu trabalho é como que fala globalmente livre não é online território que fala que território livre eu trabalho online eu falo com 90 pessoas por dia não há 90 pessoas diferentes por dia no whatsapp em qualquer lugar do mundo não faltando internet tá tudo certo certo e viagem também é um conteúdo que é legal postar nas redes então é trabalho eu tô na fase de gastar a herança dos meus filhos arrasou você já tão grandinho já tem os seus arrasou